E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje de volta com Forza Horizon 2. Eu queria agradecer pelo feedback no último vídeo e dizer que o vídeo de hoje vai ser muito especial pra mim, muito sentimental esse vídeo de Forza pra mim hoje, porque eu não sei se tá dando pra ver, porque na verdade tá à noite, mas o carro que eu estou no momento, eu estou matando as saudades do meu carro, tá? Matando as saudades do seu carro, sim, o carro que foi meu por uma semana em Los Angeles, se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição pra que vocês vejam o carro que eu aluguei lá em Los Angeles, que foi um Ford Mustang, então eu tô com o Mustang, era esse modelo mesmo, 2015, e a diferença é que atrás ele não tinha esse GT, ele tinha um cavalinho ali, mas cara, o painel do carro é idêntico, mano, eu nunca tinha... Assim, eu nunca tinha dirigido na vida real um carro e visto ele em algum jogo de videogame e mano, e o carro fosse tão, tipo, bem feito, fosse tão perfeito, tá ligado? Então eu tô, mano, eu tô muito emocionado ao correr com esse Mustang aqui, velocidade que obviamente eu não peguei lá em Los Angeles na vida real, né? Mas mano, eu acho que eu baixei muito. Eu precisava baixar porque, tipo, tava muito alto, eu tava gritando, mas eu tô meio confuso aqui com o volume. Caralho, 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 nossa senhora, se eu fizesse isso com o Mustang lá eu ia chorar, né? Imagina assim, enfiar o Mustang alugado no mar. Mano, veja a hora de voltar pro E3 só pra ir lá visitar o meu Mustang, eu vou lá amá-lo um pouco, cara. Foi muito, nossa, foi muito da hora aquela semana dirigindo um carro desse. E agora eu estou me divertindo um pouquinho com o Mustang aqui no Forza. A gente vai fazer aqui o primeiro evento, tem um pegando a estrada agora. Quando eu terminar o pegando a estrada, a gente tem algumas corridinhas pra fazer com o Mustang. Vamos ver se a gente consegue segurar, né, mano? Uou! Desculpa aí, amigo. Perdão. Eu tô dirigindo meio mal porque agora eu acabei de pegar o carro, né? Então eu tô naquela etapa de reaprender como é que piloto o bagulho. Mano, que vontade de cortar caminho pela terra, né, mano? Mas não, vamos pela estradinha loucamente aqui, tranquilo. Olha, isso foi a coisa que eu mais vi em Los Angeles, o painel do Mustang. Ai, 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 que bosta. Caralho. Aquele painel ali central é muito da hora porque, mano, é igualzinho assim, tá ligado? Vocês estão vendo ali embaixo, perto das mãos do cara, o estilo do velocímetro, né? Com duas velocidades, aquele painelzinho central eletrônico ali que você via, mano, Quanto você ainda ia conseguir circular com a gasolina que você tava, Se o carro tinha algum problema, a temperatura das coisas, mano, era muito foda. Eu não entendia nada, mas era da hora. E, mano, até o controle do rádio que fica, tipo, aqui na... Ó, quando eu viro aqui o volante dá pra ver. Tá vendo ali, ó, na direita, na mão direita dele? O controle do rádio era exatamente esse, mano. Era muito da hora. Sério. Que louco, mano. Eu tô muito... Tô saudosista, pessoal. Eu tô triste. Pessoal, lembrando, eu queria agradecer aí o apoio de vocês com a série do Forza, como eu já falei. O último vídeo teve um feedback muito bacana. E é mais ou menos o que eu espero mesmo. O pessoal ainda falou que talvez eu tenha exagerado um pouco no tamanho do vídeo, né? Fui quase 30 minutos de vídeo. Então, eu vou tentar pegar um pouco mais leve nesse. Mas, velho, eu tô... É muito da hora. É muito gostoso jogar esse jogo, né? Eu agora, por exemplo... Se você viu o meu último vídeo, você viu que o vídeo foi todo... Ai, perdi o controle. Ok. Eu vou ter que frear um pouco antes com o Mustang, porque o freio dele não é muito bom. Não tão bom quanto os outros carros, tá? Por exemplo, da Ferrari e tal, que eu tava usando. Eu preciso frear um pouco antes. Em 400 metros. O que eu tava falando? Até esqueci. Ah, é um jogo gostoso de jogar, né? Então, por exemplo, agora, antes de pegar isso aqui, eu tava realmente testando o jogo. Dando uma volta, um passeio com o Dodge e tal. Com o Viper, né? O SRT Viper. E, aliás, muito obrigado a todos vocês que me explicaram. Aparentemente, a SRT é uma... Tipo, uma subdivisão esportiva, né? Uma subcategoria esportiva da Dodge. Então, não seria tão errado falar que eu estava com o Dodge e Viper, né? Obrigado aí por vocês que me dão dia. Como eu falei, eu não manjo praticamente nada de carro. E eu sei, mano. Eu sei. Malha é malha dirigir, tá ligado? Fora isso, eu não manjo muito, não. Então, os comentários de vocês, principalmente quando é pra compartilhar conhecimento, são muito importantes pra mim. Então, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Continuem sempre. Se eu falar alguma cagada, me perdoem, né? Aí só me resta realmente aí que vocês... Opa! Opa, opa, opa. Que vocês vão me dando dicas, etc. de como funciona. Cara, é óbvio que é diferente dirigir aqui, né? Mas o câmbio tá automático, assim como era lá. E a sensação é muito bacana de você pegar um carro e você ver que ele realmente é uma réplica perfeita de um carro que, mano... Mano, é uma réplica perfeita, tá ligado? Tipo, é assustador. Sério, é assustador. Assustador. Enfim. A gente tá fazendo, então, esse pegando a estrada. É só aquela partezinha de dar uma relaxadinha, uma exibição, né? É mais a parte de exibição do carro do que qualquer outra coisa. Uou! Ó, caralho! Que freada a monstra. Então, é muito essa parte da exibição agora, de curtir a viagem e tal. Porque daqui a pouco o bagulho começa a ficar pegado. Eu me cadastrei em um campeonato de Muscles modernos. Eu acho que eu já corri uma vez aqui o Muscles clássicos aqui no canal. E hoje a gente vai correr o campeonatinho de Muscles modernos. Lembrando, o vídeo de Forza é pra você sentar aí e relaxar. Curtir um pouquinho dessa experiência automobilística que temos aqui no canal, dos games, né? Não são muitas pessoas que têm o jogo. Muitas pessoas vieram falar comigo e falam, mano, que adoram Forza. Mas que não tem o Xbox One, não tem o jogo. Então, queriam muito que eu continuasse com essa série. E aí estamos em St. Mary. Eu tô levantando aqui a cadeira pra eu poder apoiar um pouco mais. Principalmente porque, mano, quando eu vou dirigir, eu dirijo assim, tá? Na vida real. Eu gosto do banco mais levantado. E eu gosto dele bem pra trás, né? No caso aqui é o controle. Então não muda muita coisa. Tem umas máquinas de verdade nesse grupo. Então a gente tem uns campeonatos... Ó, Mustang, Charger, King Grey. Beleza. Então vamos escolher uma corrida pra iniciar o campeonato. A gente tem alguns percursos aqui. Tem esse aqui que eu vou fazer por último. Porque ele é um percurso reto. Temos dois circuitos. Não, tem um circuito só aqui. Eu vou fazer primeiro esse circuito. Eu vou fazer primeiro esse circuito aqui. Vai ser meu primeiro. É o mais perto mesmo. Esse circuito é um bagulho que eu consigo mandar bem. Cara, se você tiver afim de uma mudança, pode passar no centro e mudar de carro. Que eu inscrevo você no campeonato novo. Tá, não. Eu não quero mudar de carro, não. Eu estou bem. Ó, subi de nível. Vamos girar a roletinha. Horizon. Heels will spin. Vamos ver se eu vou ganhar dessa vez. Podia ganhar um dinheiro. Puta, mas não tem mais os pacotes de mais dinheiro, né? Ah, é por isso que eu só estou ganhando prêmio bosta. Porque como eu já ganhei uma vez o 100 mil CR, eu não ganho mais, né? Mas beleza. Modern Muscle Ville Circuit. Estamos sincronizando aí 11 drive-atars para nós. Já terminamos 23 eventos. 18 no pódio. E 16 em primeiro. Pois é. Um orgulhinho aí, né? Para a nação Corrideira. O Patifinho aí está se mostrando um bom corredor, né? Uma corrida de circuito. Agora, para começar... Mano, só Modern Muscle da hora, né? Eu gosto demais. Esse é o estilo de carro chinês. É meu estilo de carro favorito. Vocês podem ver que a maioria dos vídeos que eu trago acabam sendo bem nesse estilo. Eu vou trazer uns carros diferentes, supercarros e tal. Mas eu confesso que, mano... Olha o meu Mustanguinho. Gente, que saudade de você. Mustanguinho! Eu volto. Mustanguinho. Fique tranquilo. Mustanguinho, aliás, já é um bom nome para o carro, né? Mustanguinho. Então vamos lá, gente. Continuem. Não parem. Vamos. Uou, 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 uou. A galera toda travada aqui, ó. Eita, cuzão. Caralho, maluco. Já deu um porradão ali. Vamos para as ultrapassagens logo. Eu estou tentando ser um pouquinho mais cauteloso, porque é a primeira corrida. Circuito é um bagulho que eu vou um pouco melhor que o resto dos caras. Então é bom eu ver mais ou menos o que eu consigo arrancar desse carro aqui. Quando que eu preciso frear e tal. Pegar bem a manha de curva dele. Porque circuito é bastante curva. É bom para treinar. E aí quando eu for para as corridas de ponto a ponto lá, né? Eu vou mandar melhor do que... Aliás, vai ser mais difícil do que aqui. Então eu preciso pegar um pouquinho das técnicas do carro. Sai, moço. Consegui. Puta, amassei já meu Mustang todo, parça. Que dó. Que dó do Mustanguinho. Vamos lá. Mais um pontinho de verificação. Estamos em quinto colocado. Rumando ao primeiro aqui. Falta ultrapassar quatro. Opa. Freio. Beleza. Sofreu um pouco antes da curva. Ele aguenta o tranco, né? Ok. Olha, mano. Que da hora o carro com o longo do Batman ali na traseira. Da hora. Do Adegui. Vai por fora. Opa. Olha, mano. Caralho. A galera aqui é milhão, hein? Ó. Beleza. Mustang. Mustang não. Aliás, os Muscles, pelo jeito, são carros que eu preciso frear menos. A gente já vai dar a primeira volta. Eu ganhei bastante posição, mas eu preciso melhorar. O carro dos caras aparentemente mais rápido que o meu. Eu preciso caprichar nas curvas, né? É, ó. Ah, garoto! Uh, boa ultrapassagem. Vamos lá. Arrumando ao primeiro ali. Ele tá com um Dodge Charger, aquele ali, o primeiro. Vai no carro também, né? Uou! Quase perdi o controle, mas consegui desviar. Ok, conseguimos. Opa, 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 opa. Nossa, moleque! Que curva, hein? Caralho! Dei uma comida ali na grama, mas beleza. Já foi. Ganhei um ponto de habilidade até, ó. Caralho, eu posso melhorar minhas perícias no meio da corrida, né? Que beleza. Mas já tô, tô da hora. Tô, 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 tô estourando no norte, né? Cadê? Como é que tá o pé? Ih, caralho, o cara ali tá... Ô, cacete! O Charger tá na minha cola, mano. Tá na minha cola. Nossa. Tá, beleza. Calma, eu preciso me concentrar um pouco mais e fazer as curvas um pouco mais dentro da pista, né? Eu tô, tô perdendo muito o controle do carro. Beleza. Aqui a gente conseguiu caprichar. O próprio assistente me manda pegar um pouco de grama, né? Então acho que não tá de todas errado o que eu tô fazendo, não. Essa aqui é uma etapa difícil. É um carro... Eu não sei, a impressão que eu tenho é que ele é meio leve esse carro. A impressão tá jogando. Eu não sei se ele é realmente. Mas jogando ele me parece um pouco leve, um pouco difícil de manter estável na pista. Aparentemente ele fica bem rápido com espaço. Então talvez eu me dê bem nos sprints. Mas aqui eu sinto um pouco de que ele dá uma... Uma bambeada na pista. Eu não sei como é que vai ser nas próximas. Bom, eu vou me acostumar. É a primeira pista, é normal a gente fazer umas cagadas. A partir da próxima é importante que eu esteja mais habituado. Até porque eu tenho que ganhar a maioria delas, né? Porque na última vocês viram, mano. Eu ramelei lá no último vídeo. Se você não assistiu o vídeo do Viper. Eu acabei entregando no final, né, mano? No finalzinho lá eu vacilei e perdi. Cheguei numa pista lá, acho que em quarto, oitavo, sei lá. Me dei muito mal. E eu só ganhei porque eu garantiu a vitória nas três primeiras pistas. Então se eu chegar primeiro, 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 a última pista eu fico tranquilão. A sequência de pontos aí que eu preciso é suficiente. Ó, a busca. A busca tá louca, parça. Mas deve ser muito da hora, tipo, você participar de um evento de supercarros, assim, né? De corrida e tal. A sensação deve ser do caralho, porque a sensação jogando o jogo já é boa pra cacete, mano. Um bagulho na vida real. Isso aqui deve ser, mano, deve ser um arrebento, velho. Você poder tirar o máximo, né? Extrair o máximo de um motor e tal e tolar o pé. Nossa, deve ser do caralho. Enfim, terminamos em primeiro. 20 pontos. Tamo tranquilo. Temos mais provas pra correr. Ah, o time ORTR é o do Redinho. Do, mano, membro da Patifaria. Como sempre, vocês devem estar sabendo já. Hoje já rolou anúncio, já rolou vídeo com a nova Patifaria. O link do canal dos caras tá aí na descrição. E se você gosta de Forza, eu recomendo que você passe no canal do Estério e do Reginho, que ambos têm séries muito boas de Forza. Aqui no Brasil, os moleques são uma puta referência na área. Então, eu recomendo que vocês passem lá e vejam. Enfim, não vou enfrentar nenhum rival. Vamos pra próxima corrida. Agora, o que eu lembro são três... Três sprints, né? Não tem mais circuito. Vamos ver. Já tem um aqui na frente. Novo boato de carro em celeiro. Hum... Da hora. É bom guardar essa área aqui. Se eu abrir o mapa agora, será que vai aparecer ali a região de Montelino? Aqui, ó. Aqui aparece. Beleza. Esses carros dos celeiros, né? São carros abandonados clássicos. E vale a pena ir. É carro, por exemplo... Eu vi uma vez esses dias, no vídeo de alguém. E depois eu achei aqui pra comprar, mano. O carro, tipo, custa três milhões, tá ligado? E no vídeo do cara, ele achou no celeiro. Então, sempre que aparece um carro no celeiro, é bom ir lá e procurar. Meu Mustang, que saudade de você, meu filho. Beleza. Se bora, segundo evento. Vitória. Eu preciso garantir pelo menos o segundo lugar. Ganhar é o ideal. Mas pelo menos o segundo lugar já vai ser o suficiente pra mim. Galera, já posicionou só os carros da hora, né? Eu opto sempre por uma pintura mais simples. E contem aí se vocês gostam de um design mais maluco, né? Umas pinturas mais diferentes. Esse aqui eu peguei preto porque, como eu falei, é igual o meu carro de LA. Mas se vocês terem umas pinturas mais malucas. Tem vários estilos pré-feitos, né? Pela galera da internet aí. Uns estilos muito foda. Mano, que nem às vezes eu diria o carro do Batman e tal. Se vocês gostarem de uns carros mais parafatosos assim, me avisem, tá? É que eu sou meio basicão assim, tá ligado? Oplê. Caprichei aqui, ok. Tá. Tô indo mal nessa aqui. Tô em última, na impressão minha. Não, tô em décimo de doze. Preciso caprichar mais. Preciso frear menos. Essa é a verdade. Chegou na curva, largar o carro e deixar ele ir. Vai ter ponto de verificação aqui na frente. Ok. Tô vendo ele ali na curva. Caralho, senão dá pra cortar bonito o caminho aqui, né? Opa, 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 consegui. Beleza. Tá. Eu ainda não tô conseguindo pegar o esquema pra ultrapassar a galera, mas eu vou conseguir. Aqui eu não tô vendo necessidade de frear tão seio. Tão seio, tão cedo. Olha a galera, mano. Foda-se a rotatória. Porra, quase perdi o controle. Eu vou tentar não usar o flashbackzinho lá, tá? O negócio de voltar, porque vocês falaram, comeram meu cu no último vídeo e falaram Pô, Pati, parece que você é noob. Usar esse bagulho. Mas beleza, então. Já que vocês querem, eu não vou usar, né? Eita, cuzão. Consegui. Ok, já entramos em quarto lugar. A gente caprichou agora aqui nessa etapa. Mano, pegou reto assim o Mustang e ele dá uma pisada gostosa, hein, velho. Tô feliz. Tô feliz. Um milhão aqui. Smoke FFA, eu vou deixar ele de lado agora, velho. Opa, foi. Aê, garoto. Me ajudou na curva. Tô vendo já daqui o segundo colocado. Não freio necessariamente. Patofes. Vai, vai, vai. Pati, vai, Pati. Caralho, colocar. Aê, boa, garoto. Boa, 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 boa. Fiz bem a curva. Fiz bem a curva. Frear só quando for muito necessário. Eu tô chegando no final da pista já. Preciso acelerar, mano. Preciso acelerar forte agora. Vai ter uma curva ali no finalzinho. Não freio aqui. Aqui não precisa. Vai ter agora uma curvinha aqui, ó. Beleza, ó. Fechei. Passei o primeiro. Ele me jogou um pouco pra fora da curva, mas eu consegui acompanhar. Reta final, velho. Reta final. Eu não vou conseguir alcançar o Adegui, não. Mas o Adegui, se não me engano, chegou em terceiro na última. Então ele não... Ih, caralho. O cara é mais rápido que eu? Talvez. Preciso fechar ele. Pera, câmera é a primeira pessoa. Fechei. Fechei, fechei. Boa. Beleza. Ok, beleza. Segundo lugar. Não é o que eu tava esperando. Eu queria realmente chegar em primeiro. Mas tranquilo. 16 pontos. Acho que a liderança do campeonato ainda é minha. Foi um passo importante. Tá, tamo empatado com o Adegui. Na verdade, o Adegui, pelo jeito, chegou em segundo na última pista. Beleza. Tranquilo. Dá pra levar pra mais uma. Vamos ficar calmo. Ganhamos mais um prêmiozinho aí. Vai vir algum rival quando tu tá querendo foda-se. Avança, velho. Eu só quero ir pra próxima pista. Caralho, fiquei tenso agora, velho. Não, não... O campeonato tá empatado. Eu não fui muito bem nessa pista e eu sei que agora as duas próximas pistas são iguais a essa. Eu acho que talvez o meu vacilo tenha sido no começo, né? Eu freio algumas curvas ali que eu não precisava necessariamente ter freado. Se eu forçar mais o carro, no começo da pista, eu ganho uma posição mais fácil. Eu demorei muito pra fazer as primeiras ultrapassagens. Momento de tensão, pessoal. Momento de tensão aqui no vídeo. Quem falou que força também não tem pressão. Tava muito enganado. Eu estou me sentindo pressionado. Temos um circuitinho aqui. Tá aparentemente perto. Então vamos nele. Estou tenso, mano. Na real é que eu estou bem tenso. Bom, vamos lá. Eu acho que eu consigo ainda. Eu vou... Como eu falei, eu vou forçar mais no começo da pista. Tentar fazer umas ultrapassagens forçadas no começo. Ah, mano. Vou cortar pelo meio do mato aqui. Geral, no meio do mato. Vai se fuder. Ficar passando por fora, não. Ficar sendo bom garoto, não. Olha, mano. O bagulho já mandou a rota no meio do mato também. Foda-se. Foda-se. Olha o freio de mão. Olha o freio de mão, hein? Ah, não deu muito certo, não. Mas foi maneiro, vai. Ok. Mais um eventinho. Entrei nele. Forçar o começo. Forçar o começo. É o começo que vai dizer se eu vou ganhar essa bodega ou não. Ai, que saudade do cavalinho. Gente, era tão legal esse carro. Meu Deus do céu. Bora lá, então. Vai. Estou pronto. Estou pronto. Eu tenho que instalar as mãos aqui também. Ah, o dedo. Isso, garoto. Pescoço eu não consegui instalar. Se eu conseguisse, eu juro que eu instalaria. Olha aquele, olha aquele camaro ali. Que foda, velho. Meu Deus. Estou pronto. Atenção. Preparar. Vai. Ok. Vai mesmo, né? A gente já tá esquecido. Então, bora. Forçar o começo. Forçar o começo. Já tô vendo aqui, ó. Pelo radar, eu já vi umas duas curvinhas ali que eu não preciso necessariamente frear. E que provavelmente todo mundo vai frear. Vamos ver. Não. Ninguém freou nessa. Mano, a arrancada do meu carro é bem osso mesmo, né? Ih, caralho. Meio do mato. Mantenha calma, mantenha calma, mantenha calma, 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 calma. Não, não, não. Não desespera, não desespera. Beleza. Beleza. A forçada que eu queria no começo era essa aqui, mano. O Slender tá botando uma pressão aqui. Ali tem que frear. Aqui eu tenho que frear. Então vamos frear bem antes. Filho de uma puta. Filho de uma puta me atrapalhou forte. Me atrapalhou muito forte esse cuzão. Caralhou! Galera muito em cima um do outro, velho. Tem uma galera indo pela estrada e uma galera indo pelo mato. Eu não entendi. Tinha que ir pelo mato, cacete. Puta que pariu, mano. Calma, aqui eu preciso frear também. Aê, garoto. Me apoiei no cara. Bora. Já foi... Puta que pariu. Já foi 40% da pista. Já eu tô mal pra cacete. Pegou off-road, mano. É o meu ponto fraco, velho. Beleza. Aqui, ó. Forçar bem essa curva. Boa, boa, boa. Eu tirei o cara da pista e eu continuei. Ele me ajudou a frear. Beleza. Vamos a milhão, velho. Tô em sexto. Eu preciso muito pisar nessa bodega. Senão vai dar merda. Não frear por nada, a não ser que seja muito necessário. Tipo aqui. Caprichei. Boa. Fiz bem fechadinha a curva. Já consegui acompanhar o Slender, que foi o filho da puta que me tirou da pista aquela hora. Vamos por fora aqui. Tentar tirar o próximo. Mano, quanto mais eu fechar as curvas, melhor. Freiei. Freiei porque me deu um desesperinho que eu não tava vendo onde é que ia. que eu tinha que ir. Fudeu. Fudeu. Perdi o controle. Perdi o controle. Perdi o controle. Não. Ah, desculpa, gente. Não vou perder. Perdão. Na moral, não vou perder. Eu sei que vocês não gostam quando eu uso esse bagulho, mas eu não posso perder. Desculpem-me. Desculpe. Desculpe. Vamos aqui, ó. Daqui eu já posso lançar a freadinha marota. Agora sim, ó. Era assim que eu devia ter feito desde o começo, né? Eu precisei de um retroceder. Me perdoem. Foi só dessa vez, eu juro. Eu tô tentando evitar, pessoal. Mas ali a situação foi complicada, entendeu? Foi um erro que eu não poderia deixar acontecer. E lembrando, estou voltando a jogar o Forza, né? Então eu preciso apelar um pouquinho às vezes. Mano! Olha a distância dos caras, velho! Eu não vou alcançar eles nunca. Puta merda, eu não vou alcançar os caras nunca, mano. Nunca, 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 nunca. A não ser que eles... Eita, porra! Cara! Cara! Ah, mano. Os caras dispararam, velho. Que merda. 90%, ó. Me fudi. Puta que pariu. Terceiro, eu não podia chegar em terceiro, gente. Não podia. Não podia mesmo. Ai, que bosta. Preciso ganhar a próxima, sem dúvida. E torcer... Ai, ó. O Adegui chegou em primeiro. Ele vai... Ó, eu vou empatar com o Smoke. Não, eu tô 10 pontos na frente do Smoke. Hum. Fodeu, acho que não dá pra ganhar mais, não. Se eu ganhar, eu acho que eu ganho... Se eu ganhar, o Adegui ficar em segundo, Eu ganho 4 pontos. Agora, o certo... Na verdade, pra eu garantir a minha vitória no campeonato, Eu precisaria ganhar... E tirar o Adegui da pista. Eu acho que eu vou ser sujo. É o único jeito. Mas eu tentei, gente. Vocês viram que eu dei meu melhor aqui, ó. Até retroceder eu usei nessa pista. Pelo menos segunda eu precisava ter conseguido, mano. Consegui segunda, aí na próxima eu chegava em primeiro, a gente empatava em pontos e o jogo me dava a vitória. Ai, que merda, viu? Vamos lá. Próximo evento é... Aqui na Northridge Street. Vamos pisar. Puta, mano. Que caceta. Por essa eu não esperava, não, galera. Na moral. Nossa, mas que delícia dirigir esse carro. Sério. Nossa, é muito gostoso. Vai tomar no cu. Ai, eu tô tenso. É, se por acaso o Adegui chegar em terceiro, O que eu não sei se é possível, tá ligado? Eu queria cortar o caminho, mas eu acho que eu escolhi um péssimo lugar pra fazer isso. Escolhi um péssimo lugar pra fazer isso. Tá. Mas deu, deu pra sair aqui. Então, galera, qual que é a fita? Tô preocupado. Tô triste. Vocês estão vendo, eu tô evidentemente triste, né? Eu não esperava não ganhar esse campeonato. O pódium é garantido. Talvez o segundo lugar também seja bem certeza. Mas eu queria realmente a vitória, velho. Eu vou ficar muito triste se eu não vencer. Ai, meu Deus do céu. Ó, essas estradinhas aqui, pelo jeito, ó. Essa aqui é mais ou menos a região que vai ser. Não precisa nem soltar o pé do acelerador, mano. Eu fiz ali tudo sem soltar o pé do acelerador. Talvez não precise. Talvez aquele ponto ali seja decisivo já agora no começo da pista. Se eu sair a milhão ali, mano, já ultrapassando a galera loucamente, Sem frear, no máximo dando uma soltada no acelerador, Existe possibilidade aí da vitória. Vamos lá, se prepara, Patófice. Nossa, olha, só carro top, né? Cadê? O Adegui tá ali em terceiro. Ele largou em terceiro. Eu consigo mexer na tunagem do meu carro? Vamos ver. Eu não vou saber fazer isso. Bom, então se bora, vamos lá. Última corridinha. Pisei. A gente já sabe o nosso alvo. Se chama Adegui, senhores. Adegui é o cara que não pode me ganhar nem fodendo. Pisei com tudo. Aqui eu tenho que jogar por fora, cacete. Consegui. Ok. Fiz bem. Fiz bem a primeira curva, galera. Vamos lá. Se concentra. Se concentra pra Tiff. Ó, os olhos até serram aqui, ó. Que nem um oriental que sabe o que tá fazendo. Daqui a pouco o Adegui dispara, mano. Fica impossível de segurar o filha da puta. Vai, 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 vai. Fisei. Calma. Joga por fora daqui. Tem que evitar andar na contramão pra não vir carro de frente comigo. Porque tem tráfego nessa pista. Consegui. Consegui. Fiz muito bem a curva. Muito bem, velho. Nossa. Muito, muito, muito fucking bem. Mas a galera dispara na minha frente. Que agonia. Tô vendo o Smoke em primeira ali. O Smoke é o terceiro lugar no campeonato. Capricha pra Tófis. Caralho, precisava pegar mais. Ó, Adegui me passando. Não, é o Yolixus aqui. Beleza. Calma. Joga pra dentro, joga pra dentro. Boa, 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 boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Agora é só eu puxar a fila. Calma. Smoke em primeiro, eu em segundo. Tá indo bem por enquanto. Eu tô ganhando o campeonato, velho. Calmou, calmou, calmou. Aqui não tem que soar. Aqui não tem... Ai, ai, ai. Sai, sai, Smoke. Sai, Smoke. Sai, Smoke. Caralho. Boa, garoto. Me dá passagem. Voltou. Que lindo, jovens. Tomar cuidado aqui com as contramãos, porque vai vir carro na contramão direto. O Smoke é quem tá na minha cola. Ele tá puxando a fila. Isso é bom. Isso é importante pra mim. Eu manter o ritmo dele abaixo do meu e ele manter o ritmo da galera abaixo do nosso. Conseguimos, galera. Eu acho que vai dar, hein. Dessa vez eu caprichei na corrida. Acho que vai dar. Vamos, 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 vamos. Não tô nem olhando o radar, velho. Tô me jogando na pista na loucura. Olhei agora. Abriu uma distância do cara, velho. Abriu uma distância do cara. Tamo tranquilão. Tamo tranquilão. Tô batendo 220 km por hora com o Mustang. Aqui é um bom momento pra frear. Beleza. Ai, vai me passar. Vai me passar. A batida me fudeu. A batida me fudeu. Nossa senhora, calmou. Ponto de verificação ali na frente, mas ainda... Não, tamo nas retas finais da corrida e tem muita curva. Quanto mais curva pra mim, melhor. É aqui que eu ganho minha corrida, velho. É aqui. Boa, freiei com calma e tal. Vamos jogar aqui por dentro das coisinhas. Pegamos, destruímos. Última curva da pista. Última curva pesada, pelo menos. Agora só tem... Ah, já era, senhores. Uh, garoto! Me tamo. Outra vitória, senhores. Cacete. Vencemos. 70 pontos. A Degui ficou com 57 ainda porque ele foi mal nessa pista. Pois é, senhores. Vencemos. Mustang, Los Angeles. Saudade de você. Pessoal, muito obrigado por ter deixado o mês. Esse vídeo tá aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. E eu estou indo para a final do Horizon daqui a pouco tempo. Eu preciso ganhar mais 10 campeonatos pra desbloquear a grande final do Horizon. E no próximo vídeo a gente vai com mais algum carro aí mais porradão, menos Muscle, que é o que eu falei. É o meu estilo favorito. Mas aí no próximo vou com um carro mais esportivo, alguma coisa que vocês curtam mais. Uma pegada diferente. Beleza? Fora isso, muito obrigado pelo apoio pra série. Como eu falei, canal da Patifaria aí na descrição do Reginho do Estéreo. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Vamos só ver aqui. Acho que eu talvez tenha ganhado uma roletinha pra fechar um... Ganhar um carrinho extra aí. Não vai cair mal, né, senhores? Não dá pra reclamar. Beleza, ó. Eu recebi... Ah, não. Aqui ali é. Pensei que eu tava ganhando alguma coisa. 18 vitórias, parça. Bonito, né? Tá bonito. Tá bonito o meu ranking, né? Não tá feio, não. Pra quem não é muito profissional no bagulho, tá bacana. E agora vamos finalizar aí, então. Muito bem. Estamos nos despedindo de San Martín por um tempinho. Ok. Reúnam-se no centro quando estiverem prontos e partiremos pro próximo estágio da estrada. Então temos mais um estágio que vai ficar pro próximo vídeo, senhores. É isso aí. Se você gostou, então, não esquece de avaliar. Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui. Dizer que eu espero... Não ganhei roleta, né? Pelo jeito. Não ganhei. Espero vocês numa próxima, pessoal. Um abraço do Patife. Um abraço do Mustang e do Patife. Até a próxima. E valeu!